Natália tem 20 anos e quer cursar medicina. O primeiro passo já foi dado. A estudante tirou a pontuação máxima na redação do Enem de 2018. Mil pontos. A gente tem que se preparar muito, escrever muito e ler muito. E ter um bom acompanhamento também é essencial. E o Hanna, que é amiga de cursinho de Natália, tem 18 anos e também quer ser médica. Assim como a colega, recebeu nota máxima na redação. Ela revela como conquistou uma pontuação tão alta. É importante você ter muita preparação, muito treino, focar sempre na estrutura dissertativa, que é muito importante durante a prova. E também ter muito conhecimento geral, para você ter muito mais segurança na hora de debater sobre o tema. Das 4 milhões e 100 mil redações aplicadas no Enem em 2018, mais de 81 mil delas ficaram com notas entre 900 e 1 mil pontos. Mas só 55 chegaram à pontuação máxima. E dessas 55 supernotas, 42 redações foram escritas por mulheres e 13 por homens. De acordo com o levantamento inédito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, 17 dos melhores textos são de estudantes com 18 anos. Já estudantes com 17 anos assinaram 11 das redações nota mil. Na faixa etária dos 21 aos 30 anos, estão 10 dos participantes com nota máxima. Em relação à origem, 33 são da região sudeste. Na sequência, vem o nordeste, com 14 dos melhores textos. Natália e o Rana ainda tiveram mais uma colega nota mil em Brasília. A professora de redação das estudantes tem mais de 600 alunos. E ela conta as dicas para que 90% deles tirassem acima de 900 pontos na redação do Enem. O primeiro passo é ter uma estrutura sólida que atenda ao que o Enem pede. O Enem é muito claro quanto às suas competências e habilidades na redação. O segundo passo é a construção de um repertório. O Enem exige um repertório sociocultural. Ou seja, o aluno tem de entender o tema dentro do contexto do universo dele.